Aqui, pra você tá devagar, mas se eu fizer isso em uma linha normal, olha isso, ó, com esse daqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, pra chegar ao final. Agora, olha esse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, três segundos a mais, três menor.